A Maratona da Solidariedade continuou e a sua doação já fez a diferença para uma família que mora em uma comunidade lá no Rio Velho, na zona sul aqui de Joinville. Veja na reportagem. Daniele mora às margens do Rio Velho. A casa fica nos fundos do terreno do pai dela. Lá dentro são dois quartos, cozinha e banheiro. Os filhos de 15 e 18 anos dormem nessa cama. A criança de 9, junto com Daniele e o marido. A fonte de renda da família não chega a um salário mínimo. Eu vivo do bolso de família. Agora dou o filho imunicial, né? Mas o meu esposo também trabalhando, ganhou pouco também. Daí meu filho agora também está trabalhando. Mas hoje eu ganho mais ajuda, né? Como o pequeno ficou doente, daí eu resolvi não trabalhar mais para dedicar mais a ele, né? Que é o único caçula também. Apesar da casa ter duas geladeiras, uma delas serve de guarda-roupas. E é o único. E a outra, que deveria gelar alimentos, estava praticamente vazia. Aqui é a polenta, lá é siri que o meu pai pega. Ali é uma caixa de leite vazia. Aqui é tomate e aqui é gelo. E como você vai fazer o jantar hoje? Hoje eu vou fazer um sopado de siri. E amanhã? Amanhã, Deus dará, né? Deus dará, né? Para amanhã não tem? Para amanhã não tem. Tu deixa de comer para dar para os teus filhos? Com certeza. Se eu não tiver nada para mim comer, o que eu tiver, eu tiro da minha boca para dar para os meus filhos. Eu prefiro ficar sem comer, mas os meus filhos não. A Milton, parceiro da NDTV há 20 anos, se encarregou de fazer o Domingo da Família Diferente, com as doações que já chegaram na Maratona da Solidariedade. Não veio só cesta básica, veio frango, veio ali no chester, veio roupas de cama, veio muita coisa, né? E esse pessoal aqui é muito quarente, como você pode ver aí, eles estão precisando realmente. Então, o nosso trabalho é esse, ajudar e a gente sempre está nesses locais. Você pode ver que nós sempre estamos ajudando essas pessoas que nos procuram, ligam para a gente. Não dá para atender todo mundo, mas se cada um ajudar um pouquinho, como eu sempre falo, nós vamos conseguir atender muita gente. E vamos conseguir diminuir a fome de muita gente. As doações podem ser feitas na Central de Imunização e em nove unidades básicas de saúde da família, onde estão sendo aplicadas a vacina da Covid-19. E ainda tem também pontos de coleta em redes de supermercados. A lista completa está no portal ND+.